Gente, olha que fim de tarde lindo. Só pede a musiquinha agora pra acompanhar, né? Meu Deus! Que dia lindo! Meu Deus, que versão acústica! Por que chora, Caetano Veloso? Até nesse equilíbrio, assim, Fibs, MPB, que eu quero falar que, gente, eu vou morrer muito sozinho. Eu vou morrer sozinho. Eu não tenho mais, eu tenho preguiça de flertar, de conversar, sabe? De, sei lá, de ficar trocando ideia, de ficar puxando ação. Tô cansada! Sério, zero paciência pra ficar puxando o palco, desenrolando o assunto. Ai, o negócio é pegar, pegou, acabou. Ele vai pra balada, pega, chupa a mão, acabou. No outro dia, sabe nem quem é, não sabe nem pra quem deu. Eu vou ser assim agora, gente. É, eu vou ser uma mulher da vida. Eu tô nem aí mais de uma balada, não. Mas, sério, olha que dia lindo. Olha pra isso. Papai do Céu, vocês perceberam que, como diminuiu o fluxo de carros, o céu tá bem mais limpo por causa das poluição que diminuiu. Gente, eu percebi muito aqui na minha cidade, vocês perceberam também. Agora sim, um fato curioso, né, que eu descobri. Que ali, ó, esse negócio que fica, é, laranja, é poluição também. É algum furo na cama do Deus, ou não é algo assim. Que é poluição. A gente acha bonito, mas é poluição. Mas eu continuo achando bonito mesmo, gente. Entendeu? Não sou horticientista. O outro tá viciado em TikTok. Onde para, tá dançando. Ninguém tá tendo mais nada. Esse menino tá dançando até no meio da farmácia, minha gente. A gente foi comprar o Kijari fazendo coreografia em TikTok. Minha nossa senhora, repare. Meu Deus! Melódia que é que te envolve e que vai te fazer sentar. Eita, menina, pra rebolar. Ela tá jogando e não quer parar. Bumbum no chão, bumbum voa. Bumbum no chão, bumbum voa. Vai, menina, começa a jogar. E é isso. Bom dia, caralho. Bom dia. Eu não aguento mais estar suado. Eu acabei de tomar um banho. Eu acabei. Olha como eu já tô. Não existe. Eu não aguento mais esse inferno de calor. Assim que eu saí, minha roupa dessa hora inteira. Eu vou pegar a turma lá do avião. Passa meia hora assim, ó. Recebendo muito na cara. Tá pegando fogo, bicho? Olha o que eu me... Não é assim que falar meu nome. Não é assim que escreve o meu nome. Esse é o certo e o errado some. Me diz seu nome. Essa não é minha idade, nem mais velho, nem mais novo. Minha idade de verdade não vou repetir de novo. A jigueira mais baixa, a jigueira mais alta. Essa aqui é a minha altura. Vamos parar de ser chatos. Se você não gostou da noté para ver. Se você não me vê. Don't show Teacher! Don't showdown! don't show now! Don't show now! Gente, vamos ver o que acontece Se eu botar isso aqui no mamilo Ai, ai, ai Valeu do anda, valeu do anda, socorro Socorro, tá puxando o meu mamilo Ai, meu mamilo, ué Porque eu te amo E não consigo me ver Sincero, teu amor Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue O que é isso, hein, menina? Ah, sério, tá muito fofo Olha, desde isso essa menina tá aqui gritando Mas a gente tá assistindo A Casa do Papel Desde isso, a gente só vive gritando Oxi Gabriel Ai Oxi O que foi, hein? Lavando o prato, né? Pô, eu acabei de comer bolo Comeu bolo E tu não já tinha jantado? É a sobremesa Ô, gente, eu saí aqui pra comprar uma cachaça Pra tomar em casa, né? No supermercado aqui no Ex-34 E eu pensando na bota a música no carro E a primeira que tocou foi viz, né? Porque eu sou vizinho, amor E eu tava pensando O quanto de não que eu já levei Sabe? O quanto de que Pessoas grandes deixavam de me filmar Porque me achavam que era muito baixo Ou de pessoas que iam me contratar E que iam me mudar E falavam que eu não ia crescer Que eu não ia sair daquilo E caraca Eu vejo o meu crescimento E às vezes eu não acredito Porque eu As pessoas me fizeram desacreditar De mim E hoje eu acredito em mim E vocês que acreditam em mim também Eu sou muito feliz com isso Obrigado por cada bacharia Obrigado por cada palavra Obrigado pelas músicas que eu posto E vocês gostam da bacharia também Porque no fundo Vocês se identificam Então É todo mundo igual E eu Sei lá Devo vontade de falar isso agora Porque mesmo com as bacharias Vocês me amam muito E é isso E eu amo vocês também Nosso amor é recíproco, tá? Ah, gente E é isso Batei esse pensamento reflexivo Agora em mim aqui Ah, meu Deus Deu nada o filtro do Faustão Mas é só agradecer mesmo Por que vocês me amaram Assim desse jeito safado Meio que sou Desse jeito meio quenga Aproveito não abandonar vocês Fiquei emocionado agora Por que passou um filme Na minha cabeça Ah, queria andar